Pelas embaixadas da Áustria, embaixada da Dinamarca e a embaixada da Irlanda e a embaixada da Áustria. Das informações que tivemos, ainda dos encontros que tivemos ontem na cidade do Maputo, tivemos informações firmes de que a embaixada da Irlanda irá manter-se neste fundo, a embaixada da Áustria vai se retirar, mas em compensação vai entrar a embaixada da Suécia e, portanto, mantém-se as embaixadas da Irlanda, da Suíça e da Dinamarca. Mas também aqui temos o fundo de água, portanto, esses dois donativos perfisaram no ano de 2011 8.019.481, 2012 7.960.264, 2013 16.299.697.20, o que significou um aumento de 103.25 metros. Em total, em 2011, tivemos na casa, em termos de receitas globais, 102.356.36.96. Para o período de 2012, tivemos 115.871.799.35. E em 2013, tivemos 144.329.736.46, o que representa 41.01%. Queremos informar aos membros da Assembleia Municipal de que há dois anos que nós temos tido um problema com o FIPAC. Tanto, o FIPAC fazia uma transferência de cerca de 600 mil viticais mês para as contas do município como fundo, portanto, de saneamento, taxa de saneamento, ou melhor, que era recolhido, que os munícipes participavam. Mas, a dada altura, quando nós assumimos as rédeas deste município, provavelmente por razões políticas, o FIPAC deixou de transferir esse montante. Cobrava dos munícipes de Climane, mas não fazia chegar ao município. Nós quisemos saber do FIPAC por que ele estava a portar-se desta maneira, porque, ao contrário, a EDM continuou a pagar. Portanto, nunca tivemos problemas de milhões com a EDM, no que se refere à taxa do lixo. E, das várias demarchas que nós fizemos, o FIPAC pagou os valores relativos a 2.012, mas, até o presente momento, o FIPAC deve-nos os valores referentes às taxas de 2.013. Se formos a ver, 600 mil meticais por mês, vezes 12, são quase cerca de 8 bilhões que o FIPAC não nos fez chegar. Nós estamos a evitar todos os esforços no sentido do FIPAC repor este valor, porque são valores que são retirados dos munícipes de Climane para beneficiar aos munícipes de Climane. não podem ficar com uma outra entidade que não é a entidade destinatária. Bom, deste quadro, podemos concluir que a receita própria... Portanto, bom, eu penso que já fiz a apresentação desta parte. Execução da despesa dos últimos três anos. Bom, o quadro acima ilustra, espero que os colegas consigam ver, ilustra a execução da despesa dos últimos três anos. Em 2012, 2011, tivemos uma despesa na casa dos 34 milhões. Em 2012, subimos para 47 e em 2013 andamos na casa dos 60 milhões, que representa um crescimento de 74,69%. Em termos de bens e serviços, em 2011 estávamos na casa dos 13 milhões, em 2012, 14 e em 2013 praticamente duplicamos para 24 milhões, o que dá um crescimento de 76,91%. Em termos de despesas correntes, queria chamar a vossa atenção para esta rubrica, em 2011 andávamos na casa dos 20 milhões, 634,985,77%. Baixamos em 2012 para 6 milhões e em 2013 voltamos a subir para 9 milhões. Isso significa uma redução de despesas correntes na ordem de 55,23%. Isso é resultado de uma maior disciplina no que se refere aos gastos, ou aquilo que correntemente se chama de despesas correntes. Em termos de despesas de capital, portanto, que são mais investimento, compras de material duradouro, como máquinas e outras. Em 2011 andávamos na casa dos 38%, aliás, 38 milhões. Subimos em 2012 para 39 milhões e em 2013 houve um grande esforço financeiro para as despesas de capital, onde estivemos na ordem dos 55,915,201,78%, o que representa um crescimento na casa dos 43,58%. Na generalidade, enquanto que em 2011 andávamos na casa dos 107 milhões, em 2012 também estivemos na casa dos 107 milhões, mas em 2013 subimos para 149,778,867,75%, o que representa um crescimento de 38,88%. Temos também o quadro a seguir, que representa a execução de despesas por fondos. Em termos de receita própria, 43,348,910,98%, o que, em termos de peso, significou 28,98%. Fundo de compensação autárquica, 47,980,184,86%, o que representa 32,03%. Fundo de investimento de iniciativa local, 23,090,514,28%, o que significa um peso de 15,42%. Fundo de redução da pobreza urbana, 10,397,329,68%, que representa 6,94%, Fundo de estradas, 5,782,1941,37%, que representa uma variação na ordem de 3, aliás, um peso, este peso de 3,86%. Donativos, portanto, PDA e Fundo da Água, 16,545,029,29%, portanto, 11,05%. Descontos, estamos na ordem de 2,633,975,76%, que representa 1,76%. Em total, andamos com despesas na ordem de 149,778,857,20 centavos. Ora, no compito geral, podemos aqui afirmar que andamos em termos de receitas com 144,329,736,40, e, na casa das despesas, andamos com cerca de 149,778,857,20 centavos. Temos ainda um desafio para podermos cobrir o respectivo déficit, que tem vindo a diminuir gradualmente e anualmente, mas o nosso sonho, o nosso desafio, é cobrirmos, ou chegarmos àquilo que se chama de break even, ou seja, portanto, chegarmos ao ponto em que as nossas receitas cobrem, na totalidade, as despesas. Porque nós queremos ter um município sustentável. E, mais uma vez, queremos pedir a participação de todos nesta tarefa, que é de transformar o município de Climano num município inteligente, num município seguro e num município sustentável. Climano rumo aos bons sinais.